Muito bem! Estamos de volta com mais uma aula para vocês. E meus queridos, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pela participação dos nossos professores presenciais. Galera, sempre estamos aqui auxiliando vocês. E na verdade, eu sou auxiliado por vocês. Vocês estão me auxiliando muito, muito obrigado por esse link que nós estamos realizando entre nossos estudantes. E a gente que está aqui no estúdio. Um prazer imenso em poder responder todas as dúvidas que surgem dos nossos estudantes, ok? A aula de hoje, a aula 39.1, nós vamos dar continuidade sobre o processo de criação na avicultura. Só que agora, vamos falar somente dos manejos. Isso mesmo! Os manejos que envolvem aí o manejo alimentar e o manejo sanitário. O que é muito, 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 muito importante falarmos sobre o manejo sanitário. Evitar doenças. E professor, quando a gente vai falar sobre o manejo sanitário, por que logo vem antes o manejo alimentar? Porque eles estão atrelados, pessoal, tanto o manejo sanitário quanto o manejo alimentar. Quando a gente fala do manejo sanitário, a grande maioria falamos sobre doenças e vacinações. Mas em relação às vacinações, antes disso, tem um manejo alimentar que se você não fizer de forma adequada, pode provocar algumas doenças nos animais. Então, uma coisa é você evitar por vacinação, a outra está atrelada à alimentação desse animal, tá bom? Para isso, nós temos aí a habilidade. Meu diretor, aumenta a tela aí pra nós. A habilidade da aula de hoje é a habilidade 8. Na habilidade 8, Vamos selecionar e mobilizar, intencionalmente, conhecimentos e recursos das ciências da natureza para propor ações individuais ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais. Vamos lá. Manejo alimentar. Primeiro. Dentro do manejo alimentar, nós temos duas etapas. A primeira envolve disponibilidade hídrica e a segunda é a ração. Então, nós vamos falar de bebedouros e comedouros. Nós temos um manejo aí que envolve o primeiro dia até a sexta semana de idade, que são os bebedouros e comedouros. Em relação aí ao bebedouro, manter os bebedouros iniciais pendurados, sempre limpos e com água fresca duas vezes por dia. Meus queridos, nessa primeira aqui, na verdade, os bebedouros, eles não vão estar pendurados. Eles vão estar no chão. Tá bom? Claro que tem a fase que vai estar pendurado, mas nessa, no primeiro a sexta semana, eles vão estar no chão. Como mostra aqui na figura, os bebedouros, eles ficam no chão e temos que tomar um certo cuidado. Cuidado, tá aqui, vou colocar aqui, tira isso, vamos trocar de caneta, colocar aqui o azul, tem certeza que é o azul? Aqui, tem esse bebedouro e esse bebedouro aqui. E aí, esse bebedouro, como está no chão, nós temos aqui aonde fica a disponibilidade da água dos bichinhos. E aonde está o limpo é o reservatório. É muito importante realizar a higienização. Então, não é só a troca. Nós temos que disponibilizar água fresca duas vezes ao dia. Então, é no início do alvorecer e no entardecer. Tem pessoas que já colocam aí no início da tarde, a segunda fase. Quando limpa, você tem que fazer uma limpeza para tirar o limo. O limo que fica nessa região aqui, nessa borda. Na verdade, a água da primeira até a sexta semana é uma solução, lembra? É uma solução com terramicina e açúcar. E muitas vezes, quando essa água fica parada, essa água parada, ela tem uma oscilação de temperatura. Esta oscilação de temperatura faz ocorrer, surgir aquele limuzinho. E isso pode prejudicar a região gastrointestinal desse animal. E aí, pessoal, pode favorecer surgimento de diarreia. E para poder controlar isso, se tiver uma variação de temperatura, pode ocasionar aí uma apatia por parte desse animal. Então, é muito importante fazer não só a troca da água, disponibilizar. Ah, professor, então toda vez eu tenho que relacionar esse bebedor, eu tenho que preparar essa solução? Não. Você prepara a solução uma vez só e você distribui isso no comedor duas vezes. E a cada troca, você tem que fazer essa higienização. Utilizar esse limo que surge na borda da disponibilidade da água. Tá bom? Tá bom! Comedoros. Colocar uma fina camada de ração para evitar o desperdício. Fato que os pitinhos se ciscam, né? E comem sobre a ração. Por quê? Vocês estão vendo aí, ó. Na fase, eu tô falando na fase inicial. Na fase inicial, bem aqui, ó. Aqui está o bebedouro. Tudo bem? Ok. Aqui está no comedor. Ah! Aqui, ó. Nessas bandejas. É o comedor da fase do primeiro dia, sexta-semana. E os animais, pelo seu comportamento, eles entram, ficam dentro dos comedores. O que acontece, pessoal? É muito importante também que seja realizado a limpeza desses comedores duas vezes por dia. A quantidade de ração, pessoal, é diretamente proporcional à quantidade do lote. E aí nós fizemos esse cálculo lá na aula inicial. O que é importante aqui é frisar que o manejo tem que ser retirado, peneirado essa ração. Fato isso, que só ocorre se você colocar uma quantidade superior que é consumido. Tem que se evitar. Esses animais defecam dentro do comedouro. Isso é um importante item porque tem que ser feita essa limpeza para evitar, pelo menos, que ocorra uma infecção gastrointestinal nesses animais. Outra, evitar que ocorra um desperdício. Para isso, não se pode colocar, tá vendo? Tanto o bebedouro como o comedouro não ficam no raio da ação para a campânula. Como assim, professor? Aqui está a campânula. Eu vou colocar um X, aqui é uma campânula, aqui é outra campânula, utilizada para manter a temperatura dentro do ciclo de proteção. Então, a ração não pode ficar embaixo dessa campânula. Por quê, professor? Porque ela tem uma temperatura aí e pode acelerar ou pode oportunizar que ocorra um processo de fermentação da ração. Lembre que esses animais, quando comem a ração, eles vão lá no bebedouro. E lá no bebedouro, os resíduos da ração ficam lá no limiar e podem começar a fermentar, estragando a água e podendo causar uma diarreia nesses animais, que são sensíveis da primeira até a sexta semana. E aí, ó, ainda falando do manejo em relação ao comedouro e ao bebedouro, deixa eu frisar aqui. Frisando aqui, ó, nós estamos falando do comedouro e o bebedouro. Só que aí, dentre a semana, a primeira semana e até o final da sexta semana, tem o processo de regular a altura, porque esses animais estão... Não é só regular, mas trocar o equipamento, trocar o bebedouro e trocar o comedouro. Para a suspensão, né, a cada semana, para que ele seja acompanhado esse processo de troca e substituição. A altura do bebedouro e a estrutura dele muda. Nós estamos vendo aí, ó, que agora nós temos o sniper. Ah, deixa eu trocar isso aqui. Aqui. Ó, esse aqui é o sniper. E aí nós temos uma bandeja. Aqui não tem água, pessoal. Aqui não é para ter água. O que acontece? No início, que esse animal está se adaptando à nova estrutura do bebedouro. Olha como é que era a estrutura aqui, ó. Aqui é uma nova estrutura. Pode, se não fizer uma regulação... Ou... Regulação, não. Se não fizer... Como é que é? Você instala uma coisa e depois você tem que ficar... Manutenção. Se você não realizar a manutenção adequada do sniper, que é isso aqui, ó, essa pontinha onde ele vai ficar bicando, ele vai ficar pingando, ó, soltando gota. Isso que é para evitar. Por quê? Se cair água na cama, no chão que tem a cama, pode começar a produzir bolor. Fungo, bactérias, vão produzir bolor e esses animais podem acabar ingerindo. É aquele negócio, pessoal. Principalmente os fungos, né? Eles se propagam por esporos. E aí o ambiente não está livre. Só precisa proporcionar uma temperatura e umidade adequada para ocorrer, então, essa proliferação. Então, essa bandejinha aí, ó, ela está aí, é por um período de adaptação. Na verdade, depois ela é retirada, tá bom? Mas o que devemos evitar? Devemos evitar que no período que é adequado e no período que é para fazer as manutenções nos bebedouros e manutenções nos corredouros seja realizada de forma adequada. Galera, temos que lembrar que existem galpões com mais de 200 aves por lote. E é um galpão enorme. Então, para essas aves tem um número muito grande de snippers para ser realizado isso. E, ó, no local onde ocorre um problema gastrointestinal por um manejo, não por uma infecção de doenças, por um manejo, por uma doença, adivina por um manejo mal realizado, é importante a gente sempre estar frisando isso aí. Professor, essa regulação que você está falando, em relação ao quê? Deixa eu apagar aqui, que foi da anterior. Aí é da angularidade do peitoral. A altura, a regulação, tanto do bebedouro como do comedouro, deve ser realizada para facilitar o acesso da ave. Isso aí, claro que nas primeiras semanas, quando ocorre a substituição, o ideal é você fazer por lote. Essa altura corresponde ao dorso ou acima da cabeça, caso seja por válvula. Aí tem esse snipe. Tem um ângulo que pode variar de 35 a 45 graus e depois de 75 a 85 graus. Tá bom? Já o comedouro, quando você realiza esse processo de manutenção, de adaptação, o que corresponde a ele é estar na altura do pato, tá? Aí lá daquele pato, né? Ou então do peito do animal, para facilitar o acesso à ração. Lembrando bem, galera. Quando a gente fala, já já nós vamos iniciar a fala sobre manejo sanitário, que corresponde também às vacinações, só na limpeza, na manutenção e controle da alimentação do animal, corresponde aí a 25% dos casos de infecções. Esses 25% dos casos de infecções são amenizados devido o olhar, devido a observação dentro do lote. Se isso propaga, se ocorre uma... Porque dentro do aviário, que é um sistema intensivo de criação, tem uma temperatura e umidade que é controlada. A propagação, na hora que você realiza o manejo das cortinas, pode ocorrer a propagação de algum agente infeccioso. Por isso que as limpezas são recomendadas sempre no primeiro horário da manhã, e no final da tarde. Mas aí vai depender do quê? Da quantidade do lote e a época que encontra. Como assim, professor? Se você estiver no período chuvoso, No período chuvoso, aí ok, você pode fazer no início da manhã a limpeza e higienização. São duas vezes por um dia, galera. É duas vezes que você tem que fornecer água e duas vezes que você tem que fornecer ração. Na época chuvosa, como não tem... É uma temperatura mais amena, aí você pode fazer isso no início da manhã e no final da tarde. Agora, quando é na época do verão, na época da estiagem, que está aquele sol intenso, aí você faz no início da manhã, no final da manhã. Aí no meio da tarde e no final da noite. Alguns fazem só no final da tarde. Porque essas duas vezes de manhã, professor, por causa de uma temperatura alta, no norte, quando aqui a gente está na estiagem, no meio da estiagem, a umidade do ar fica muito baixa, baixíssima. E a temperatura elevada que pode favorecer a fermentação e proliferação de micro-organismos. Já na época chuvosa, já não tem esse problema. Qual é o problema na época chuvosa? Evitar goteiras, evitar rompimento nos snipers, para não ocorrer a molhar a cama do aviário. A cama do aviário já apresenta uma certa umidade pelos degestos desses animais. Aí a proliferação dessas doenças é contida, quase não sabe, é contida com o processo de evitar uma oxigenação. Então é bem mamata, o chãozinho é bem batido. Isso tem que ser evitado. Claro que tem manejo de troca dessa cama. Então falando sobre esse processo, vamos entrar aqui no manejo sanitário. Dentro do processo, também de regular e auxiliar no processo de troca, limpeza dos comedores e bebedouros, o manejo sanitário implica aqui da primeira, também a sexta semana de idade, que é o ciclo de proteção. Na aula anterior, nós enfatizamos muito a alimentação e o bebedouro. Agora nós vamos fazer a abertura desse ciclo. Círculo, né? Círculo, eu falo ciclo. É círculo. Estão vendo aí, pessoal? Agora o restante do aviário. Olha aí, nós temos aí somente uma parte do aviário com a contenção. A distribuição bem realizada aí, tanto do comedouro como do bebedouro, não estão embaixo da campândula, mas sim ao redor da campândula. Isso vai evitar que ocorra um processo de fermentação, porque esses animais podem colocar resíduos no bebedouro. Inicialmente, os círculos de proteção devem ser individualizados e aumentados a partir do segundo dia. Mas esse aumento, a partir do segundo dia, vai vir de acordo também com o processo de diretamente proporcionar o número de animais por lote. Com cinco a seis dias, juntas os dois círculos, com 15 a... Com 12 a 15 dias, toda a metade do galpão deve estar ocupada. E, claro, vai ser realizado o processo de substituição dos comedouros e substituição dos bebedouros. Aqui nós estamos vendo, a substituição dos comedouros, bebedouros e a uniformidade do lote. O galpão deve estar totalmente ocupado até no máximo 20 dias. E os comedouros e bebedouros são substituídos e aumentados em número da metade daquela alteração no espaço. Lembrando, quando a gente prepara e mostra quando chega ao vigésimo dia, nós vemos que não só a textura, mas a coloração da cama muda. E também a altura dessa cama é óbvio, diretamente proporcional vai alterar. É importante sempre estar observando focos de infecções nessas camas e focos de umidade para amenizar e evitar o processo de proliferação de doenças dentro do lote. Pessoal, sempre lembrando aqui, esse processo é realizado durante a troca, limpeza e higienização, tanto dos comedouros como dos bebedouros. Todo o processo de troca, todo o processo de manutenção é realizado durante os manejos que são realizados não só no comedor e bebedouro, mas os manejos que são realizados nas cortinas, no clima, no acampamento. O clima que eu falo é manter a umidade e temperatura dentro do galpão. Esses galpões são fechados. Não há um manejo de cortinagem até que o animal chegue na fase adulta. E aí, quando se chega na fase adulta, tem um procedimento importante que foi realizado lá na sétima semana. Mas muitos fazem já no primeiro, no segundo dia que os pedidos chegam. O que é o que, professor? É um manejo realizado, alguns fazem no primeiro dia, outros esperam a sexta semana. Debicagem. e aí sim. Vamos falar aqui sobre a debicagem. Nesta primeira debicagem é retirado um terço do bico das pintinhas. Isso é feito lá. Qual a importância, professor? Vamos falar que importância para vocês, pessoal. Importância. Evitar canibalismo, evitar escolha dos grãos, apresentar um comportamento de uniformidade de ganho, de peso e produtividade. A ave, essa ave, as galinhas, elas têm um bico e aí elas selecionam os grãos, mesmo que a ração seja em pellet, porque existe pellet e farelo. O em pellet já faz com que o animal não tenha essa escolha no processo de alimentação. E é isso aí, pessoal, evita também que quando ocorre algum tipo de sucessão nas aves, não ocorre, então, canibalismo entre eles. Então, é muito importante realizar, porque como é que fica o bico da ave? Porque, pessoal, primeiro, você tira aí um terço do bico superior ou também um quarto do inferior e tem a segunda, que é dois terços. Dessa forma, a ave vai ficar com o bico tipo uma pá. Olha aí, ó. É desse jeito que é para ficar o bico dela, tipo uma pá. Dessa forma, vai-se evitar o canibalismo, vai evitar que ela selecione o grão ou se for impérito ou então a ração, fazendo com que elas obtenham uma ingestão uniforme do alimento. Já no segundo corte, deve ser realizado entre 10 a 12 semanas, de forma que o bico superior fique com um comprimento entre 5 a 6 milímetros a partir da narina. tem muitas pessoas que me perguntam, professor, mas na de postura há necessidade de fazer isso? Porque existem alguns, né, alguns agricultores que não realizam a debicagem na criação de ave para postura. Se utiliza mais isso para corte, mas é indicado, né, se utilizar tanto para corte como para postura. E isso se a pessoa tiver um controle total da quantidade de ração que é fornecida para esses animais. Como é um animal que tem um comportamento muito ativo e se for realizado é o sistema de criação intensivo, que é um sistema que causa um certo estresse nas aves, né, por exemplo, tem como objetivo de manter a uniformidade do lote e de prevenção ao quê? Evita ou reduz o canibalismo. O que é isso, professor? É, há necessidade de sempre estar aí acompanhando, né, o lote e aí o avicultor observando qualquer ferida que tenha no animal ou suja, porque os animais são muito curiosos, eles vão estar presos, eles vão estar com seu espaço delimitado e naquele momento se tiver alguma feridinha ele fica picando, ele fica picando, isso aí surge, pessoal, começa a sangrar e o animal começa a ser atacado pelos outros. Claro que aí nós temos os fatores estressantes. O que são esses fatores estressantes que proporcionam esse tipo de ataque? Falta de água no bebedouro, pode ter até água no bebedouro, mas a higienização foi feita inadequada, o animal não bebe. Temperaturas altas, quando não ocorre o controle do manejo das cortinas, isso vai levar, isso é observado em criações para corte. Outra, não só, nós estamos falando sobre canibalismo, nós estamos falando sobre fatores estressantes. Canibalismo, uma indisponibilidade de água, ou a água está lá, está com uma água quente, não tem na época quente, que aqui é a estiagem, temperaturas altíssimas, fornecimento inadequado de ração, gerando competitividade, quer dizer, pouca ração e um número de indivíduos por lote superior ao indicado para a proporcionalidade daquela ração. Cama do aviário úmida, isso também são fatores que podem estressar o animal, por quê? Porque eles ciscam, pessoal, eles têm esse comportamento de ciscar, isso solta gases, movimenta, porque há gases, porque aquela cama está compactada, tem resíduos de fezes e esses gases podem ser tóxicos para esses animais, fazendo com que eles fiquem agitados, aí qualquer um que se machuca, ele é atacado pelos outros. Então, resumindo, manejo higiênico é muito importante, dentro dos processos que são sinalizados, dentro do manejo sanitário, evitar a escura de partículas maiores da ração, minimizar o efeito de hierarquia do lote. Eu vou até circular, porque esse processo de minimizar os efeitos de hierarquia dentro do lote, isso causa, isso causa, porque as aves em questão, eles têm esse comportamento hierárquico. Claro que isso é, meu professor, isso não é amenizado dentro do processo de sexagem? É amenizado. muitas vezes você espera ter somente fêmeas nos galpões ou uma proporção adequada de fêmeas e machos dentro do galpão. Só que muitas vezes pode ocorrer a desproporcionalização mediante o processo de equalização desse lote. E aí, uma debicagem, o procedimento de debicagem mal realizada, pode favorecer que ocorra, quando se tem um fator estressante, um processo de canibalismo dentro do lote. Porque eles não têm esporas, né? Melhora a viabilidade do plantel. O que significa isso, professor? Fatores como processos infecciosos, são ausentados, ganho de peso uniforme do lote, tá? Evita o processo de fermentação de ração com os manejos de bebedouros e comedouros, realizar o processo de nivelamento dos mesmos em relação à fase de desenvolvimento do animal. Aqui, pessoal, é verdade, aqui, nós estamos falando somente de corte, direcionando, o objetivo da debicagem para uma uniformidade do lote no sistema de corte. Professor, isso não é muito utilizado mesmo no sistema de postura, como eu falei, não é utilizado, é indicado, por quê? As galinhas estão em gaiolas, elas não estão soltas, elas não estão em galpão soltas, elas estão dentro de gaiolas. Aí, não há esse relato de canibalismo, pode acontecer, são outros fatores, aqui nós estamos falando de disponibilidade índica, estamos falando de ração, temperatura, lá, o que pode provocar um estresse, que cause uma briga dentro da gaiola, som, barulho, acredita? barulho, barulhos dentro do galpão, barulho que eu falo são ruins, barulho, que possam assustar esses animais e eles ficam estressados, isso não quer dizer que temperatura, falta de água, manejo, a limpeza, não ocorra, mas é um fator a mais que proporciona o desgaste desse animal, agora vamos para a fase de recria, na fase de recria nós temos o desenvolvimento, que ocorre, essa fase, ela ocorre na sétima semana a décima sétima semana de idade, nesta fase é realizado a pesagem manualmente durante toda a fase, durante toda a fase de recria, deve-se definir um dia e realizar sempre no mesmo horário, então vamos lá, pessoal, nessa fase, para você ter um acompanhamento do processo que é diretamente proporcional, quer dizer, eu tenho que ter um desenvolvimento linear, não, crescente, não linear, tem esse desenvolvimento crescente desse animal, então você pega por lote, pesa toda semana, toda semana, você faz uma amostragem, e essa amostragem, cada vez que eu falo lote, um galpão tem 200 aves, e você aí tem, você tem cinco galpões, cada galpão 200 aves, você tira por amostragem, aí você vai beber do lote, do galpão, e você vai beber por indivíduo, e uma coisa importante que nós falamos, nós vamos falar qual é a importância de fazer essa pesagem, ver o desenvolvimento desse animal, que envolve tanto higiene do galpão, manejo hídrico, dos bebedouros, manejo dos bebedouros, manejo dos comedouros, e também higienização, nesse processo de peso, para ver o ganho de peso por semana, recomenda se realizar no mesmo horário, claro, dias de frente, é uma vez por semana, mas o horário é o mesmo, aí professor, e aí, nós vamos entrar no galpão, fazer o mínimo de barulho e movimentação, tá, isso só, isso na grima a gente só é feito aonde, professor? No corte, é só na criação de placaio, tá, então, qual é o melhor? A gente sempre fala assim, ou você faz no primeiro horário da manhã ou no último horário da tarde, independente, isso vai depender do clima, professor, se eu estou, se eu estou na inverno ou verão, ó, o que que importa? importa ser o horário de aonde você tem uma temperatura mais amena, natural, sem que você tenha gastos, então, ou você faz isso no início da manhã ou você faz isso no final da tarde, onde as temperaturas são mais amenas, e aí você consegue realizar, como leva-se muito tempo, sempre se fala para conciliar com o primeiro momento da manhã, porque isso vai favorecer com que você se causar alguma perturbação externa, isso as aves não vão se, vão ter um perigo, né, para você recuperar, por isso que muitos realizam isso no final da tarde, mas também tem a questão da demanda, há uma demanda do processo em que você realiza por causa da limpeza do comedor, do bebedouro e a cama do aviário, antes que o lote seja retirado, nós sempre fazemos uma movimentação dessa cama, o que vai dizer para mim que ocorre essa manutenção? Se tiver focos de proliferação de bactérias, se algum bolor em determinado lote, dependendo da dessa proliferação, tem que ser retirada da cama e substituída por uma matéria nova, para que você possa fazer essa substituição, e isso você vai ter que separar o lote para melhor a adequação e investigação do processo de amenização, isso vai favorecer com que você tenha, não tenha um problema, não só gastrointestinal, mas como respiratório desse animal. os lotes pessoal, vão estar restritos a uma porção do aviário e essa porção do aviário pode sim ocasionar um desequilíbrio no processo de desenvolvimento desses animais, tá bom? Professor, a ração nesse momento, quando a gente fala que é feita semanalmente e a substituição dessa ração, a gente pode fazer pelo ganho de peso do animal. A gente fala assim, olha, tem a ração para corte e tem a ração para postura, mas dentro do ração para corte, nós temos a ração de fase inicial, fase de cria e recria, só dentro da ração de produção de carne, de corte, tem três fases, e aí, eu não estou falando de marca, estou falando das fases, aí para você fazer essa distribuição, você verifica aí qual é a proporção da ração de cria, recria e desenvolvimento, lembra? É como um açuíno, você tem para engorda, tem para terminação, que são aí um mês antes, um mês e 15 dias antes do abate, e para um aviário de corte, tem que estar homogêneo, por que professor? Porque você não tem separação por piquete, você não tem separação por baia, você não está com as galinhas enjauladas como na de postura, que aí sim, a homogeneização é disponível, a homogeneização está cara, a disponibilidade, a disponibilidade da ração é feita dentro das gôndolas e essas gôndolas vão proporcionar o processo de equalização para a alimentação desses animais, né? Ok. Pronto. Meu diretor, meus queridos, com isso a gente finalizou a aula de hoje, mas ó, daqui a pouco que eu volto pra gente fazer aquele bate-bola-jogo rápido, porque tem exercício. Tchau, tchau. Tchau, tchau.